Olá pessoal, meu nome é Karen e seja bem-vindo ao primeiro episódio do InspireJoy, um programa sobre Lifestyle Design para te inspirar a criar a vida dos seus sonhos. Eu estou super empolgada em começar esse programa e gravar hoje o primeiro episódio, onde eu quero compartilhar com vocês as lições que eu aprendi durante o meu processo. E em cada episódio eu quero dividir com vocês e aprendizados da minha própria jornada para te inspirar a cocriar a vida que você sempre sonhou em ter. Nesse primeiro episódio eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e por que eu comecei a fazer o que eu estou fazendo hoje. Por muitos anos eu vivi uma vida de apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar só para juntar dinheiro para viajar, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Aqueles 30 dias de férias no ano era o que me fazia feliz, mas eu sentia que não era certo passar um ano inteiro trabalhando para ter apenas um mês de felicidade. Nessa época eu trabalhava como designer de interiores e por um tempo eu até gostava do meu trabalho, mas eu sempre senti que existia um vazio dentro de mim e que eu não estava completamente realizada. Até que em 2013 eu e meu marido conseguimos juntar dinheiro para realizar o nosso sonho de ir para Machu Picchu. Lá nos conhecemos uma pessoa que foi um dos primeiros responsáveis por nos fazer acreditar nos nossos sonhos, o Daniel. O Daniel é um colombiano que na época estava viajando de tuk-tuk por toda a América do Sul, apenas ele e a sua cachorra. Para bancar a viagem ele tirava fotos da cachorra em pontos turísticos, imprimia essas fotos e vendia elas como se fossem cartões postais. E foi assim que a gente conheceu ele, quando ele veio nos perguntar se queríamos comprar um cartão postal dele. E aí ele contou a história dele e a gente conversou. E essa história nos deixou muito encantados. Como é que ele podia estar viajando por toda a Sul América sem dinheiro, apenas vivendo com a venda das fotos e ficando na casa de estranhos? Aquele dia uma faísca acendeu dentro de nós e a gente viu que era possível tornar os nossos sonhos realidade também. Enfim, a viagem foi ótima, mas uma hora acabou. E aí a gente teve que voltar para casa e para os nossos trabalhos, que já não preenchiam mais o nosso coração. Uns meses se passaram e um dia eu fui num evento, que era uma noite indiana, onde tinha um músico chamado Ângelo Esmanhoto, que estava lá tocando ragas indianos. Quando a música começou, eu resolvi fechar os olhos. E no momento em que eu fechei os meus olhos, parecia que eu já não estava mais naquele lugar. Todas as pessoas lá tinham desaparecido e parecia que era só eu e a música. Por muitos anos praticando yoga, eu passei por várias tentativas frustradas de conseguir meditar, sem sucesso. Mas nesse dia foi quando eu tive a minha primeira experiência de verdade com meditação. Parecia que eu estava em outro lugar e a todo momento eu ouvi uma voz dentro de mim me dizendo você precisa estudar yoga. Você precisa estudar yoga. Eu não faço ideia de quanto tempo durou o show. Eu só sei que eu voltei no momento que dois dias depois do show eu estava me matriculando num curso de formação em yoga. Na época eu não tinha dinheiro para investir num curso, mas o meu coração me pedia para fazer isso de qualquer maneira. Então eu peguei um dinheiro que teoricamente eu não podia usar, porque ele estava guardado para pagar o financiamento da minha faculdade de design. Mas naquele momento eu confiei no universo e eu apenas sentia que era isso que eu tinha que fazer. Eu dei um salto de fé. E essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Durante o curso de formação em yoga, em um dos módulos a gente fez uma atividade em que nos foi proposto desenhar o nosso sonho, aquilo que a gente gostaria para o futuro. Cada um fez o seu desenho e o meu era dando aula de yoga na praia. Eu estava cansada já do frio de Curitiba e tudo que eu queria era estar perto do mar. Quando eu cheguei em casa, eu despretensiosamente coloquei o meu desenho na porta da geladeira. Naquela época eu ainda não sabia nada sobre lei da atração, sobre visualização, vision board, nem nada do tipo. Eu apenas seguia a minha intuição. O que eu não sabia naquela época é que um tempo depois eu estaria morando já na Austrália e que eu estaria realmente dando aulas de yoga na praia. Nesse mesmo ano a gente já estava pensando em vir para a Austrália e nós não tínhamos dinheiro para uma viagem dessas. Mas mesmo assim a gente foi numa feira de intercâmbio só para ter uma ideia de como isso funcionava. Nesse dia uma das agências nos deu, junto com o orçamento de intercâmbio, um mapa bem grande da Austrália. A gente chegou em casa e começou a analisar aquele orçamento, vendo aqueles números gigantescos e ficamos bem desanimados. Porque na época a gente não tinha dinheiro para vir para cá. O Brasil estava no começo da crise e a gente não tinha perspectiva nenhuma de conseguir juntar dinheiro para fazer uma viagem tão grande. Isso era totalmente fora da nossa realidade. Mas naquele dia eu lembrei da atividade do desenho da aula de yoga e peguei o mapa que a gente ganhou e coloquei bem na frente da nossa cama, colado na parede. Para que aquilo fosse a primeira coisa que olhássemos na hora de acordar e a última coisa que olhássemos antes de dormir. Com o tempo a ideia de vir para a Austrália foi ficando cada vez mais real. E a gente viu que a única forma que teríamos de conseguir o dinheiro seria vendendo todas as nossas coisas que tínhamos na nossa casa. E assim a gente resolveu fazer um bazar, vendendo desde móveis grandes como sofá, cama, geladeira, até coisinhas pequenas, tipo os talheres da cozinha. O mais incrível é que quando a gente começou a fazer isso, começaram a aparecer pessoas para comprar as nossas coisas. E às vezes essas pessoas nem precisavam daquele móvel, mas elas estavam comprando para nos ajudar. E de alguma forma elas queriam fazer parte do nosso sonho, porque esse era o sonho delas também. E assim, seis meses depois de a gente ter colado o nosso mapa na parede, nós estávamos em um avião vindo para a Austrália. Esse foi o nosso primeiro exemplo de como é poderoso você colocar uma intenção, colocar um objetivo e estar em contato com ele todos os dias. O nosso inconsciente vai tomando aquilo como verdade e todo o universo começa a se movimentar para trazer aquilo para a realidade. Essa coisa de você colocar uma foto daquilo que você quer num lugar que você veja todos os dias é muito poderoso, porque a sua mente não sabe a diferença entre imagem e realidade. Então quando você vê uma foto, ou assiste um filme, ou até fecha os olhos e imagina alguma coisa, o seu cérebro não acha que aquilo é imaginação, ele acha que aquilo realmente está acontecendo. E por isso que esse exercício de você estar visualizando é tão poderoso. Enfim, quando a gente chegou aqui na Austrália, tudo era muito novo, muito divertido, mas não era um mar de flores. Novos desafios começaram a surgir. Eu me lembro da primeira vez que a gente teve que mudar de casa. A procura pela casa estava muito difícil, nenhum lugar estava dando certo. Então um dia a gente resolveu pegar uma folha de papel e desenhar a casa que a gente queria. Eu fiz um desenho bem detalhado, listei tudo o que eu sonhava na minha casa ideal. Eu queria ter uma vista para o mar, eu queria ter uma casa com um piso de madeira, eu queria que fosse num lugar perto da escola que a gente estava estudando. Listei tudo. Faltando uma semana para vencer o nosso contrato e a gente ter que se mudar, a gente foi visitar um apartamento. E quando eu entrei na casa, eu não pude acreditar no que eu estava olhando. Ela era exatamente igual ao meu desenho, e tinha quase todas as coisas que eu tinha colocado naquela lista. O dono da casa gostou da gente, e alguns dias depois a gente já estava se mudando para lá. A partir de então a gente criou esse hábito de fazer desenhos para tudo o que a gente queria. A gente até criou uma caixinha que a gente chamou de caixinha dos sonhos, que era um lugar onde a gente guardava todos os nossos desenhos. E aí em 2016 aconteceu um outro evento muito importante na nossa vida. Nós fomos convidados para dar uma palestra online para um congresso chamado Congresso Consciência Aquariana. Eu nunca tinha dado uma palestra na vida, e nem sabia por onde começar. Mas a organizadora do congresso queria que a gente compartilhasse com as pessoas sobre esse processo de mudança de mindset, e como a gente fez para realizar todos os nossos sonhos. Eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Mas no final foi um sucesso, e a nossa palestra foi uma das mais assistidas do congresso. A gente recebeu muitas mensagens lindas com os feedbacks das pessoas, dizendo que elas estavam se sentindo motivadas a realizarem seus sonhos também. A resposta dessas pessoas foi uma grande inspiração para eu começar o trabalho que eu estou fazendo hoje. Ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também é uma coisa que faz meu coração pular de alegria e me dar um brilho nos olhos. Eu acredito que os sonhos são aquilo que nos move, é aquilo que nos faz sair da zona de conforto e a luta, é aquilo que faz a gente acordar de manhã. E os sonhos, eles podem ser grandes, podem ser pequenos, pode ser algo que você quer a longo prazo, ou algo pequeno que você quer implementar na sua rotina. Pode ser algo relacionado ao seu trabalho, mas também pode ser um lazer ou um hobby que você quer começar. Não existe regra para os sonhos, não existe certo ou errado. O sonho é o combustível da transformação. Todas as pessoas nesse mundo vieram para o planeta Terra com uma missão, que é a missão da sua alma. E a nossa jornada aqui é justamente a busca por essa missão. Essa missão começa a aparecer na nossa vida desde que a gente é criança, através daquilo que a gente gosta de brincar, através dos nossos talentos naturais, aquelas coisas que nós somos realmente bons, e também daquilo que a gente gosta de fazer. Por isso é muito importante a gente seguir os nossos sonhos, porque eles são uma grande pista daquilo que é a missão da nossa alma. É muito importante a gente não deixar a nossa alma se apequenar, não se acomodar e se consolar com o que você tem hoje, porque você sempre pode ter muito mais. Você sempre pode crescer e conquistar mais e mais coisas. O universo é extremamente abundante e essa abundância existe aqui para todos. Então, se eu conseguir te inspirar pelo menos um pouquinho com essa história, a minha missão hoje já está cumprida. Espero te encontrar no próximo episódio, onde eu quero trazer ainda mais inspirações para você também criar a vida dos seus sonhos. Até lá! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!